Este é o José. Ele é o diretor-geral de uma empresa com 170 anos de tradição na produção de vinho do Porto, mas que há algum tempo decidiu produzir vinho do Douro. A Nipor tem o objetivo de produzir vinhos de reconhecida qualidade, de forma a alcançarem o reconhecimento internacional, de acordo com a chancela da própria marca e da região do mercado do Douro. A Nipor integra um projeto pioneiro que junta a comunicação de 5 quintas durienças, os Douro Boys. E com o apoio dos fundos europeus, a Nipor e os Douro Boys levaram os vinhos do Porto e do Douro aos quatro cantos do mundo. O sucesso do Portugal 2020 depende de todos os portugueses e a Nipor é um ótimo exemplo de competitividade e internacionalização. Agora é a sua vez. Contamos consigo para construir o Portugal de 2020. Inspire-se e candidata a sua empresa ou organização. Tchau! O que é isso?